Som, a Poderosa A Poderosa Estrela do Som Demolidora I'm leaving up love I feel Inside my heart Burning my lonely soul like fire Because of you my heart desire A little poor man like me Need somebody new to hold And the one I have been searching for It's you, my only love Come over me, make me feel alright I wanna hear you side by side Because only you have the way to make me feel high Only you Only you Your secrets I will review In the silence of the night I really love you when you look at me Only you Come over me, make me feel alright I wanna live with you side by side Cause only you have the way to make me feel high Only you You, only you You, only you I'm feeling of love I feel Demolidora Inside my heart Burning my lonely soul like fire Because of you my heart desire A little poor man like fire A little poor man like me Need somebody new to hold And the one I have been searching for It's you, my only love I wanna live with you I wanna live with you side by side Cause only you have the way to make me feel high Only you Only you Only you Only you Your secrets I will review I wanna live with you In the silence of the night I really love your way to look at me And our love will always be I will be there with you In the silence of the night No matter what the people say or do Girl, I will leave my life for you Estrela Come over me, make me feel alright I wanna live with you side by side Cause only you have the way to make me feel high Only you Only you Only you I love you Only you Only you I love you Estrela do som Estrela do som A poderosa A poderosa No comando da sequência demorador DJ Ronald Pinheiro Ronald Pinheiro O do de baixo Comando Ronaldo Pinheiro Ronaldo Pinheiro É no tof Estrela do som Estrela do som A poderosa A poderosa No comando da sequência demoradora DJ Ronald Pinheiro O do de baixo No comando da sequência demoradora A galera A poderosa Ronaldo Pinheiro Ronaldo Pinheiro DJ Vem cá Arthur Estrela do som Estrela do som A poderosa A poderosa No comando da sequência demoradora No comando da sequência demoradora No comando da sequência demoradora Estrela do Som Estrela do Som A Poderosa A Poderosa Alô Tatuaba Comandos Alô Batu Alô Sabiá Chega aí Sabiá Alô Regueiro O que é o outro? O que é o outro? Demolitora Demolitora Número 1 O que é o outro? O que é o outro? O que é o outro? Alimentar Ronaldo Pinheiro Ronaldo Pinheiro DJ Até a CGH Estrela do som Estrela do som A Poderosa A Poderosa No comando da sequência Demolitora DJ Raulau de Pinheiro Raulau de Pinheiro Jesus, the conquering lion Of the tribe of the Judea I thank you I thank you Jesus, the son of the most high Our master and savior I thank you 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 You got the vibe Right thing in the sky Every night Every night Every night Yes, I depend on you All the time Your love is strength I can't DJ Raulau de Pinheiro Raulau de Pinheiro A Poderosa A Poderosa A Poderosa No comando da sequência Demolitora DJ Raulau de Pinheiro Raulau de Pinheiro Não comando da sequência A Poderosa A Poderosa Of the tribe of the Judea I thank you I thank you Jesus, the son of the most high Our master and savior I thank you I thank you Raulau de Pinheiro Raulau de Pinheiro You are the light, right then in the sky Every morning, every night You are the morning Yes, I depend on you all the time Estudio Gamares Your love is straight, I can't deny Tempoli Dora, tempoli Dora I will follow you, wherever you may go Oh Lord, I will follow you All of your love will show Oh Lord, I will follow you, wherever you may go Oh Lord, where will follow you, I know you love me so Oh Lord, where will follow you, wherever you may go Oh Lord, where will follow you, wherever you may go Hero in the garden, hiding, hiding, hiding Hero in the garden, hiding, hiding E é o melão do faraão O que é? Estrela do som Estrela do som A poderosa A poderosa Demolitora Demolitora Hiding, Hiding, Hero in the garden, hiding, hiding from Joshua He's having a hoven, swept in, swept in, swept in, swept in He's having a hoven, swept in, swept in and fret in Perdoe Perdoe Hero in the garden, here I come Hero in the garden, Hero in the garden, Hero in the garden, Hero in the garden, here I come Riding from Joshua Fire in my most, most dear In dear, in dear Fire in my most, most dear In Kinkaku Estrela do som Estrela do som A poderosa A poderosa A poderosa A poderosa Joshua Clip in, dear É no clima que eu te toca A da dessa Turma Boi da segurança Fazendo a minha Só a nossa segurança legal Então, vambora Vem Estrela do som Estrela do som A poderosa A poderosa No comando da sequência demolitora DJ Ronald Pinheiro Ronald Pinheiro O turminado E aí O centro Vamos ao passo a passo Demolitora Demolitora Number One Estrela do Sol Estrela do Sol A Poderosa A Poderosa No comando da sequência Demolitora DJ Ronald Pinheiro Ronald Pinheiro O Turbinado Estrela do Sol Estrela do Sol A Poderosa A Poderosa You just call me king You want to be good You want to be good DJ Ronald Pinheiro Ronald Pinheiro O Turbinado A Big Bad Boy Is sitting and thinking He got so much trouble And now he's a big in Every day He used that gun And now he's the only new Now he's a second Now the Lord He used that gun Espaço aberto A casa da música Use that gun He have to move and run Demolitora Use that gun Demolitora Demolitora Number One Time to try to be good But you're not bad boy He's the only new He's the only new He's the only new He's the only new You want to be good 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 Number One No comando da sequência Demolitora DJ Ronald Pinheiro Ronald Pinheiro O Turbinado Estrela do Sol Estrela do Sol A Poderosa A Poderosa A Poderosa A Poderosa Estrela do Sol Estrela do Sol Ronald Pinheiro A Poderosa A Poderosa O Qualidade A Poderosa A Poderosa A Poderosa A Poderosa A Poderosa Demolitora 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 I don't know why Dança Ah, 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 ah Estrela do Sol Ronald Pinheiro Ronald Pinheiro DJ I will love you right now 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 I will love you right now